O que que pode melhorar? Sempre tem que estar atualizado, né? E o Sebrae ajuda muito nisso. Com certeza. Legal. Então, são muitos cursos, né? A gente brinca assim, mas assim, se encaixa em várias áreas mesmo, né? Cara, pra você ter uma ideia, um recorde de cabeça, posso até falar besteira, mas acho que o Sebrae tem no portfólio mais de 700 cursos. Caramba, nossa. Cursos, programas. Cara, caramba, 700 cursos, bastante, hein? Muita coisa. Caramba. Muita coisa. Eu já fiz curso online, cara, e achei sensacional, assim, a sequência que eles fazem e tal. Sebrae mesmo? É no Sebrae. É no Sebrae. Você ganha o certificado ainda. Você tem curso online, você ganha o certificado. Eu fiz informação de preço, produtos e tal. Bacana. Informação de preço, custo, fazer seu plano de negócios. Cara, é muito bacana. Ricardinho, deixa eu te perguntar. Por exemplo, eu sou leigo, não sei nada de empresas, entendeu? Não manjo nada. Quero abrir um bar, tá? Um barzinho pra noite. Um bar. Um bar legal, um bar bacana. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer em relação ao Sebrae? Qual que é o primeiro passo? Nossa, independente, assim, do que você quer abrir, a gente tem que pensar primeiro no momento. Eu vou empreender. O que eu quero empreender? Eu tenho perfil empreendedor? É o momento? Cara, antes de qualquer coisa. É bacana você procurar um programa chamado Empretec. Esse Empretec é um programa de imersão, de empreendedorismo. Onde ele vai explorar as 10 características do empreendedor, do empreendedorismo, né? Vai te moldar o perfil, seu perfil de empreendedor, pra ver se realmente você tem um perfil pra empreender, né? E você não vai acabar sendo um aventureiro. Mas aí, no caso, eu vou lá. Você não perder dinheiro, né? Eu vou lá, faço esse Empretec aí, pra ver se eu tenho perfil de empreendedor. Aí eu não passo. E vocês falam, ó, melhor você não abrir. É, na verdade, sim. Você fez o programa. Porcaria. Serve pra nada. Migão, vai arrumar o emprego, cara. Fica na sua aí, ó. Você como chefe, cara. Manja nada. O programa é tão legal, cara, que você... Assim, pode não ter o perfil e você acaba criando o perfil. Você acaba despertando algum potencial ali que você pode explorar. E o programa é sincero, ele fala a verdade. Com certeza, cara. É tipo, assim, um... É um polígrafo. Sem dó. Sem dó. Se você não tá afim, sai daqui, zero um. Entendi. É bem bacana, cara. Você... E o que acontece lá, morre lá. É. Sim. É bem bacana, cara. Entendi. É bem legal. Mas aí, então, no caso, eles vão... Esse empreitec, ele vai analisar o seu perfil, mas também vai te orientar como você tem que mudar o seu perfil. É, ele vai traçar esse teu perfil, vai te mostrar as 10 competências do empreendedorismo de sucesso e tudo mais. Entendi. E aí você sai de lá rápido ou não, ou com aquela vontade ou não de abrir um negócio. É porque eu já li uns livros, um livro... Uns não, né? Um livro só eu li a respeito disso. Falando que o cara acreditava que empreendedor nasce empreendedor. Não tem como você se tornar empreendedor. Mas eu acho que não, cara. Eu acho, eu acredito que essa pessoa empenhar, estudar... Com certeza. Né? Acho que consegue se tornar empreendedor. Também acho. Sim, cara. Você pode nascer um empreendedor e pode se tornar um empreendedor, né, cara? Porque hoje em dia a gente tem várias possibilidades, né, cara? Hora as frentes do mundo mudando bastante. Muita inovação, muita tecnologia e... Sim. É, acho que é legal, assim, que o Sebrae também, ele ajuda a despertar esse espírito empreendedor que tem em você, né, cara? Sim. É bem bacana. Até tem um outro programa também que chama JEP, que é Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Que é um programa que ensina empreendedorismo no ensino fundamental, o ensino médio, né? Isso é ótimo, hein? Eles têm um programa que acompanha as crianças desde a primeira série até o nono ano. Caramba! Que bacana! Puxa, já logo na infância, assim... Já logo na infância, né? Já deveria, né? Todo ensino público deveria ter, né, essa grade, né? É, então... Pô, seria sensacional isso. É uma parceria que o programa fecha com as escolas, né? Ele capacita, se eu não me engano, ele capacita o professor, né? Os professores daquela escola e aqueles professores, eles multiplicam esse conhecimento para os alunos. Pô, legal. Meu filho estudou uma época numa escola aqui e eles tinham esse espírito de empreender. Então, eles faziam o quê? Eles pediam para trazer os ingredientes, os produtos da casa para fazer lá um brigadeiro, fazer uma coxinha, fazer... Então, eles produziam na escola, aí depois tinha a feira, a feira, né? A feira deles para poder revender isso. Pô, que legal! Era muito legal, porque daí eles faziam o quê? Tinha o cara do caixa? Tudo meu. Na época, o Gabriel tinha, acho que, oito anos, sete, oito anos. Aí, no caixa, entrava o dinheiro, aí tinha que fazer ali a contabilidade, quanto que vendeu... Aprende na prática, né? Meu, é sensacional, porque eles vão tendo uma noção como é que funciona isso, né? Como é que é a vida, né? É, e meu, esse programa é sensacional. Espero que dê certo. E pegando o gancho aí, além do Sebrae cuidar das crianças, né? Traçando esse perfil empreendedor, ainda tem o Sebrae hoje, a faculdade Sebrae, né? Que legal, se no melhor dos mundos fosse legal a pessoa conseguisse fazer esse GEP e depois entrar numa faculdade Sebrae, né? Para aperfeiçoar e melhorar ainda mais a parte do adesorismo. Tem EAD, tem presencial. É, presencial em São Paulo? Presencial em São Paulo. Hoje, a nossa unidade da faculdade Sebrae fica ali na Santa Cecília. entre, na verdade, Campos Elíseos ali, né? Entre o Metro Santa Cecília e o Marechal Deodoro. Caramba! Tem bastante curso. Tem bastante curso. É? Se eu não me engano, a graduação, por enquanto, só tem o programa de administração, né? Mas é um programa bem diferenciado dos demais. Deve ser um preço bom, né? Por ser Sebrae. É bacana, é um preço acessível lá. É bem bacana. E aí, assim, o Sebrae, embora seja um curso de administração, você tem a vantagem de ter a bagagem que o Sebrae tem com o empreendedorismo, né, cara? Olha, é verdade. É bacana. E o Sebrae te prepara. De verdade, né? E tem os cursos de graduação, os cursos de MBA também, bacanas. Muito professor top. Vai lá com bastante conhecimento. Que bacana, hein? Faculdade de Sebrae. Nesse ano ou ano passado tinha? Tem. A faculdade de Sebrae já tem... Faz tempo já? Tem quatro anos já. É? A gente formou a primeira turma de graduação. Eu não sabia que tinha faculdade de Sebrae. Vocês sabiam que tinha faculdade de Sebrae? Não. De Sebrae, não. Eu também não sabia. Sabia, não. É, cara, é bacana. Pouco divulgado, né? É. Falta um pouco mais de divulgação, né? Também deve estar bombando, né? Deve estar lotado. Sim, sim. Mas aí o fato de ser uma faculdade já engloba cursos mais profissionais. Por que a faculdade... Por que fizeram a faculdade? É, na verdade, sim. A intenção da faculdade é você ter uma preparação mais específica, né? Sobre aquele assunto. Sobre o empreendedorismo, né? Você tem as matérias lá normais e tal. E tem o plus de ser o Sebrae, né, cara? Até é legal, tem um dos professores lá que ele utiliza de uma... Em uma matéria, o pôquer. Tem uma disciplina lá com o pôquer pra te ensinar estratégia. Olha só. Cara, é bem bacana. A criançada, a molecada, ela pira, cara, nessas matérias. Que bacana, hein? Existem escolas... Onde são essas escolas físicas do Sebrae, essas faculdades? A faculdade hoje, por enquanto, a gente só tem a sede da faculdade, que é lá onde eu falei, né? Lá nos Campos Elíseos. Certo. Só lá por enquanto. Só lá por enquanto. E tá expandindo, né? Tem um programa aí pra expandir pro Brasil inteiro. A faculdade Sebrae, né? É uma faculdade a nível nacional, né? E hoje o Sebrae, ele tá mais próximo dessa expansão, são os polos, né? O Sebrae, ele tem os escritórios de atendimento, que é onde dá os atendimentos pros micro e pequenos empresários, pros potenciais empresários. E nesses escritórios regionais, tá nascendo os polos, né? Do Sebrae, que é onde vai também dar os cursos que tem na faculdade Sebrae. Lá nos polos também, vai ter os... Muito bom! Muito bom! E, Cardinho, e custo disso? É tudo de graça? Não. O Sebrae, ele tem muito, 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 muito curso gratuito, né? E tem os que são pagos. Que são os programas um pouco mais específicos, que acabam tendo um pouco de custo. Mas, na verdade, não é nenhum custo, né, cara? É um investimento. Sim. Porque o que o Sebrae consegue agregar pra você, pra tua empresa, pra cadeia que tá ao redor ali de você ali, do seu negócio, é bem bacana, cara. E aí E aí E aí E aí E aí